Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal, chegando com mais um vídeo nesse derradeiro sábado de Santana, dia 30 de julho. Muita chuva aqui na Serra do Cabral, viu? Chuva com força, meus amigos. A lagoa ali tá cheinha, ó. Vou aproximar pra vocês verem. Olha lá, rapaziada. Pra quem não conhece, aqui é Serra do Cabral, município de Mugeiro. Fica no Agreste, no estado da Paraíba, região nordeste do Brasil. Já coloquei a moto ali pra lavar, meus amigos, ó. Tá lavando ali já na chuva. Tempo fechado, viu? Churreu bastante hoje aqui na região de Mugeiro, na Serra do Cabral. Cisterna cheia. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, ativa a notificação. Deixa o seu like e vamos que vamos, galera. Chuva o dia todo. Aqui na Serra do Cabral. Olha lá, meus amigos, a lagoa ali tá quase transbordando lá por cima. Muita água, meus amigos. Valeu, rapaziada. Toma junto. Muita água. F wellness. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.